Sebrae, especialistas em pequenos negócios, apresenta Rosa é minha cor preferida. Eu vejo tudo rosa, e rosa pra mim representa amiguice, o amor, e são conscientes na minha vida. Luana é muito criativa. Todos os dias super arrumada, ela não gosta de andar desarrumada, sempre maquiada, então por aí você já vê que ela gosta do mundo colorido dela. Gosto de viver minha vida cada segundo, como se fosse o último. A Luana é uma pessoa super inteligente, que adoro conversar com ela. Muito jovem e muito responsável, essa bichinha sempre foi responsável, nunca vi isso na minha vida. Cada conquista minha, pra mim, é como se fosse o ganho de um mundo. A gente gosta muito disso na Luana, porque ela é uma pessoa que procura mesmo conseguir o que ela quer. Ela não desanima. E às vezes quando eu desanimo, eu penso muito na Luana, porque a Luana não para. Vocês não conhecem a Luana, mas eu conheço a minha filha, e ela vai surpreender vocês. Meu nome é Luana Cavalcante, eu tenho 21 anos, e sou assim, sou eu. A Luana foi uma benção na minha vida. Na vida, minha mãe era social. Ela me ensinou a lutar. E nós somos muito ligadas uma a outra. É a pessoa que eu mais rio, me divirto, minha mãe é tudo. Eu tenho os meus amigos fora, eu não sou uma pessoa fechada na minha mãe. Esses dois são minhas vidas. Porque a gente tem uma amizade tão forte faz tanto tempo. Ah, meu Deus, tem como não amar. São pessoas assim que eu conto sempre e eles contam comigo também. Com certeza. Eu sou estinista e tenho uma marca de moda inclusiva chamada Sweet Angels. Eu estou fazendo faculdade de moda. E ele é muito dedicado, os professores adoram a Luana. A Luana é uma das melhores alunas na sala. Essa minha ideia, ela sempre esteve comigo, eu sempre quis fazer moda. Ela sempre adorou moda. Porque eu sempre tive a dificuldade na hora de me vestir. Poxa, ela tinha que trocar uma roupa sozinha, aí levava um tempão pra trocar aquela roupa. E eu pensei em unir o útil ao agradável, porque o meu amor pela moda, ele sempre existiu. Não que seja o ambiente que eu frequento, mas os gogobões. Com aquelas calças, eles têm que fazer rápido o processo. E aí eu fui pesquisar do que era feito aquelas calças. Aí eu vi que era velho. Eu trouxe essa ideia. Eu não gostei. Entendeu só em falar. A Luana é minha vizinha. Uma vizinha antiga, mas que a gente começou a se conhecer há pouco tempo. Depois que ela veio aqui, me pedi pra fazer um modelo pra ela, pra faculdade. Eu tô acostumada a fazer roupa de tecido assim, roupas normais. Pra mim essa é uma roupa normal, porém tem o velcro que pra mim foi um desafio. Eu achava que poderia não dar certo. A gente fez as primeiras peças. Com certeza ficou a peça bonita, feminina e jovem. Eu vi que a lei deu certo pra mim. Eu tive na faculdade a aula de marketing. E ela ensinou a estruturar um projeto. Desde estratégia, de público-alvo. Aí eu falei, ah, vou começar a estruturar a minha marca aqui. E levei pra faculdade, expliquei, e comecei a desenvolver lá. O projeto das certezas que tá registrado, ele é um trabalho da faculdade. E eu pensava qual é o nome que eu preciso dar pra essa marca. E eu sou uma menina que eu converso muito com Deus. Eu falei, poxa Deus, eu queria um homem. Um nome forte, porque o meu projeto vai ser forte. Aí eu sonhei com o nome Sweet Angels, que é Doces Anjos. E uma logo, que foi a primeira logo. E agora eu compro sim. Às vezes ela fica meio largada, deixa a marquinha dela pra ó. Acorda filhinha. Vamos criar, porque já que você entrou nesse mundo, tu não pode parar mais não. Tua cabeça tem que estar sempre ó. Ah mãe, nem você deixar chato. Não, chata não. Tem que aproveitar o momento. Hoje nós funcionamos assim. Eu tenho um site, que você pode entrar em contato pelo site ou pelo Facebook. Mas hoje não vale ainda pra viver disso. A gente fez uma promoção em parceria com o blog. E lá a gente produziu, pediu pras meninas mandarem fotos delas. E fizemos um sorteio de uma camisa. Ali foi o momento que eu mais me senti realizada. Porque ali eu vi que o meu trabalho fazia uma diferença. Empreender vem da atitude, da vontade. Quando o preconceito vem, a gente pega e faz uma camisa bem mal criada. Acho que todos nós somos diferentes. Todos nós temos nossas dificuldades. E eu vejo ela como uma pessoa que tem uma dificuldade. Como eu tenho dificuldade, como o Carlos tem dificuldade. Ela é uma pessoa muito mais especial por estar conseguindo... Por estar conseguindo alcançar todos os sonhos dela. Sou uma menina muito grata à vida, às coisas que a vida me traz. Ela é um aprendizado pra gente. É uma lição de vida, mas uma senhora lição. A CIDADE NO BRASIL Uma parceria Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Uma parceria Sebrae.